Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós entendermos tudo o que está rolando entre São Paulo e Konami Porque é uma treta que surgiu nesses últimos dias e que a galera está alimentando demais Está todo mundo querendo saber tudo o que está acontecendo e a cada dia parece que tem um novo capítulo Então fica até o final do vídeo que hoje você vai entender tudo o que se passa Será que tem chance do São Paulo estar deixando o PES 2020? Bom, é uma pergunta que eu tenho recebido muito nesses últimos dias e hoje você vai entender tudo melhor aqui comigo também, beleza? Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação Nem tudo que rola, nem tudo que sai de PES 2020, beleza? Então bom pessoal, vamos lá para o vídeo, mas antes eu tenho aquele aviso para você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, vamos entender primeiro de onde que saiu toda essa confusão De onde a galera está alimentando essa treta, nessa treta entre aspas Entre Konami e diretoria do São Paulo, São Paulo no geral Na real pessoal, a treta não é entre Konami e São Paulo Mas na real a treta que está rolando é entre a comunidade de PES e também o São Paulo A comunidade que é São Paulina em específico né pessoal Porque vem acontecendo muitas coisas que vem movimentando demais Eu não trouxe o vídeo, eu não falei em nenhum vídeo Mas eu postei aqui na aba comunidade o que está acontecendo Porém, eu vou explicar melhor aqui pra vocês E eu também vou dar a minha opinião quanto a tudo isso Bom, vamos começar porque a história pessoal começa lá em janeiro de 2019 E como vocês sabem a Konami tem parceria atualmente com muitos times brasileiros E um deles é o Flamengo e também o São Paulo Primeiramente pessoal, a comunidade de PES sempre pede muitas faces escaneadas aqui do Brasil E ao ser perguntado em uma entrevista quanto a possibilidade disso acontecer O André Bronzoni falou que isso é impulsivo O André Bronzoni quem não sabe é o gerente de PES aqui nas Américas E sim, ele falou que isso era impossível de acontecer Pelo simples fato de que para fazer esse tipo de escaneamento Para escanear o rosto, a face no geral A barba, o cabelo, o corpo dos jogadores Sua tatuagem também requer muitos equipamentos Milhares de câmeras Ele falou que para trazer isso tudo Para atravessar a fronteira com tudo isso de equipamento Iria ficar um absurdo de dinheiro pela alfândega A alfândega iria cobrar um absurdo pelos computadores Pelas milhares de câmeras que são necessárias para escanear todos os times Então sim, ele falou que não é uma coisa viável É o momento para fazer aqui no Brasil E que sim, eles aproveitariam a ida dos times parceiros E também dos times brasileiros lá para fora do país Para aproveitar lá e fazer os escaneamentos Coisa que aconteceu no começo do ano Porque no começo do ano, quem não sabe Esteve rolando a Florida Cup E dois times brasileiros que são parceiros da Konami Estiveram sim participando desse torneio Entre esses times temos o Flamengo E também o São Paulo Duas equipes exclusivas do PES no geral Do PES 2019 e do PES 2020 Que não estarão presentes no FIFA Após ver essas palavras na Lebronzone Nós mesmo lá em janeiro nós falamos Não cara, está rolando a Florida Cup Eles irão sim aproveitar esse torneio Para escanear as faces dos jogadores do São Paulo E também do Flamengo Sim, eles aproveitariam essa época para escanear E até então esse assunto ficou morno Ninguém falou mais nem que tocou no assunto Porém, no último dia 13 de junho Que foi quando o jogo foi anunciado Contou sim lá com uma build lá na E3 Tinha um presente o Flamengo Lá nessa build, lá nessa versão E lá nós percebemos sim, pessoal Que todos os jogadores do time Todos os jogadores do elenco Haviam sim sido escaneados Não só suas faces Mas também todas as suas tatuagens Isso já acendeu sim uma esperança Nos torcedores são paulinos Pensaram, não Se o Flamengo é parceiro da Konami O São Paulo também é parceiro Se o Flamengo estava lá na Florida Cup Lá na Flórida, lá nos Estados Unidos Jogando torneio O São Paulo também estava E eles aproveitaram sim a Flórida Para escanear as faces do Flamengo É claro que aconteceu o mesmo com o São Paulo Nós não saberíamos Porque o São Paulo não estava presente naquela versão Então todo mundo já deixou como claro Que sim, o São Paulo também Viria com todo o seu elenco escaneado E sim, pessoal Logo após Eles liberaram sim Um pequeno trailer Um pequeno teaser E imagens também De jogadores do Flamengo Sendo escaneados lá na Flórida Porém ainda não tinham dito nada do São Paulo Mas No último dia 25 de julho Na Tur Que rolou aqui no Brasil Lá na GameXP Lá no Rio de Janeiro Sim, foi perguntado quanto a isso E eles disseram Não Nenhum jogador de São Paulo Virá escaneado para o PES 2020 Mas por quê? Por que isso aconteceu? E eles também explicaram ao pessoal Que não foi por vontade deles Mas sim por vontade da diretoria de São Paulo Que não liberou os jogadores Para fazer o escaneamento Lá na Flórida Tem sim um centro de escaneamento da Konami Sim, uma pequena empresa Um pequeno quartinho Onde eles fazem sim O escaneamento de todos os jogadores Escaneiam todo o seu corpo E sua face também Então sim Eles liberaram Eles convidaram sim O elenco do Flamengo Para fazer o escaneamento E eles foram lá Fizeram o escaneamento De todo o elenco do Flamengo E eles também convidaram o São Paulo Porém a diretoria de São Paulo Não liberou os jogadores Para fazer o escaneamento E sim pessoal Para ser mais específico Foi o próprio diretor de marketing Da equipe Que falou Não Ninguém vai lá fazer escaneamento nenhum E não vamos perder tempo Com o jogo Vamos focar na pré-temporada E sim Foi isso que aconteceu pessoal E após ver toda a repercussão Que isso causou É toda a comunidade de PES Indo lá cobrar O próprio diretor de marketing Todo mundo foi direto Lá no Twitter dele Foi cobrar ele Falando Por que que aconteceu isso Por que que você não liberou os jogadores Porque é claro Todo mundo que torce para o São Paulo Queria ver todos os jogadores de São Paulo Lá escaneados Com todas as suas tatuagens Cara Seria sensacional E após ver tudo isso causando Pessoal O diretor de marketing da equipe Tratou de bloquear Não só os fãs Sim Ele bloqueou os fãs de PES Bloqueou todos os são paulinos Que estavam indo lá cobrar ele Todo mundo que mandava mensagem Ele ia lá e bloqueava no Twitter Mas também Bloqueou sim O Twitter oficial do PES Brasil Galera Ele bloqueou o Twitter do PES Brasil Acredite se quiser mano Sim E ele bloqueou todo mundo Bloqueou geral Pessoal E foi isso que aconteceu Na real Como vocês podem perceber Não é a treta em si Entre o PES e o São Paulo Mas sim entre a diretoria do São Paulo E também a comunidade de PES Sim Essa treta está rolando A galera ainda está indignada Eu também estou indignado Com essa situação E pior ainda A falta de profissionalismo dele Ao invés de ele se esclarecer O porquê que isso aconteceu Porque ele sem saber gravar um vídeo Para esclarecer todo mundo Ao mesmo tempo Ele opta por bloquear todo mundo Ele não fala nada Ele bloqueia todo mundo E fica por isso mesmo Então é uma atitude lamentável Por ele Muita falta de profissionalismo E sim pessoal Infelizmente Essa diretoria Que está atualmente no São Paulo Está acabando com o clube Antes que vocês falem Eu também sou São Paulo E não estou muito indignado Com toda essa situação Não só pelo PES Mas por toda essa situação Que o clube vem passando O que que passa na minha cabeça Com o que aconteceu O que que ele pensou Esse diretor de marketing Para não liberar os jogadores Para escanear as faces É porque pessoal Como vocês sabem Era um torneio de pré-temporada Eles estavam focados Jogando Se treinando intensamente Para se preparar Para o restante da temporada Que ainda assim Iria se iniciar Eu acho que passou na cabeça dele Não cara Não vamos liberar os jogadores Não vamos perder tempo De treinamento Tempo de preparação Para liberar os jogadores Para escanear as faces Para jogo E ele deve ter pensado Não mano Vamos ficar treinando Vamos focar E não vamos Perder tempo E não ir lá escanear face Para jogo de futebol Já deu para ver Que isso não deu certo Porque o São Paulo Está passando por uma temporada Terrível Mas sim Isso mostra que ele tem Total ignorância Ele não Já deu para ver Que ele não é muito chegado A jogos de futebol Porque ele não liberou Os jogadores Porque seria muito legal Para toda a comunidade Principalmente para a equipe do São Paulo Para os torcedores do São Paulo Porque isso é uma forma De criar um vínculo maior Com a torcida E até com pessoas Que não torcem para o São Paulo Porque vamos supor Que eu comece um time Lá da segunda divisão Da Premier League Lá na Master League Querendo ou não Eu de jogar tantas partidas Com esse time Eu crio um vínculo com ele Então é bem legal sim Para chegar mais próximo Torcedor Sim Ter as faces Ter um bom número de faces Ter mais Realismo Para o jogo Mas ele não vê por esse lado Isso é total ignorância Em muita falta de profissionalismo Ele ir lá e bloquear os fãs Que foram cobrar as satisfações Então é isso basicamente O que aconteceu É claro que eu não concordo Com ele Talvez eu acho Que ele deve ter pensado Isso que eu falei para vocês Mas mano Seria uma, duas horinhas Lá escaneando as faces Não ia fazer falta Nenhuma de treino Né pessoal Duas horinhas lá Escaneando as faces Dos jogadores Um de cada vez Ia lá Escaneava Beleza Escaneava suas tatuagens Mano Seria foda demais Porque chegaria com todas as faces No PES 2020 Mas Como isso não aconteceu Como os jogadores do PES Não foram escaneados Segundo pessoas Que jogaram lá A versão demo Lá na Lá na Game XP Falaram que nenhum jogador De São Paulo Apresentou nova face Sim Isso infelizmente aconteceu Pelo menos lá na versão Da Game XP Nenhum jogador de São Paulo Apresentou nova face Talvez eles incluam Alguma nova face Para a versão final Mas infelizmente As faces Tipo de Everton Arboleda As faces lá Que já tem presente no jogo Não sofrerão alteração Porque sim Elas iriam ser substituídas Por faces melhores Faces escaneadas Mas isso não vai acontecer E talvez tenhamos Uma ou duas novas faces Tipo uma do Pato Quem sabe uma do Anthony Mas Mas isso é o que eu digo Para vocês Que é o número O máximo que vai acontecer Pessoal Mas basicamente Teremos as mesmas faces Do PES 2019 E caso esse escaneamento Acontecesse Teremos as faces Escaneadas de todo o elenco Também as tatuagens De todo o elenco O corpo de todo o elenco Basicamente como é que está O Flamengo agora Na versão lá da E3 Então isso infelizmente Foi o que aconteceu Pessoal espero que vocês Tenham curtido o vídeo É claro que não curtiram Essa informação Eu também estou muito indignado Com toda essa situação Que a equipe de São Paulo Vem passando E sim Dá pra ver que Essa diretoria Só está fazendo mal ao clube Então até isso mudar Infelizmente Teremos que continuar Com essa gestão horrível Que o time vem passando Né pessoal Deixa aqui nos comentários A sua opinião Se você curtiu o vídeo Se você O que você acha De toda essa situação Então deixa o seu like também Pessoal Vou furar por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau